Na minha vida não foi nada fácil, eu comecei a trabalhar com 14 anos, comecei a trabalhar para ajudar minha mãe em casa, então eu comecei como assistente de cabeleireiro num salão, que na época era um salão bem conceituado, mas comecei com a função mais simples, varrendo chão, servindo café, levando revista para as clientes, então eu comecei ali novinho justamente para o meu orçamento poder ajudar minha mãe em casa, pagar conta de luz, conta de água, fazer compra de mercado. O dono desse salão que eu comecei a trabalhar era um espanhol, e para um assistente passar a cabeleireiro na época, ele tinha que ficar um ano na Europa fazendo curso na Espanha, era um curso de 12 meses, e há muitos anos atrás viajar para fora era muito caro, então realmente você ficar um ano fora estudando, comendo, pagando a sua estadia ali, era quase impossível para uma pessoa que veio de uma família mais simples, então só quem tinha dinheiro mesmo podia ir estudar fora. Aí o que eu fiz? Como eu sabia que a minha mãe infelizmente não tinha condição financeira de poder proporcionar esse curso para mim, desde quando eu tinha 14 anos eu comecei a juntar meu dinheirinho, ganhava pouquinho, metade do dinheiro ali eu dava para minha mãe pagar as contas de casa e metade eu juntava, juntava porque eu sabia que quando eu tivesse 18 anos eu precisava fazer esse curso, então metade da renda é para a mãe e metade da renda é para a poupança ali, para poder juntar o dinheiro. E quando eu fiz 18 anos já estava com esse dinheiro guardado, e uma coisa marcou naquele momento. Tinha um amigo de trabalho ali que dividia, ele era assistente comigo, a gente ajudava mesmo o cabeleireiro, e ele falou, poxa cara, você junta dinheiro desde os 14 anos e vai gastar tudo num curso, você é burro, hein? Compre um carro, naquela época carro era um bem, né? Que era o sonho de todo jovem. Ele falou, compre um carro bacana, você vai gastar tudo num curso, você vai para a Espanha e vai voltar duro. E naquele dia eu voltei pensando para casa se realmente valeria a pena eu gastar ali minha economia de 4 anos de trabalho para fazer um curso fora. Eu fiquei balançado ali, só que aquilo se tornou uma tiração de sal, toda vez que eu chegava perto dele o cara falava para mim, olha aí o cara que vai voltar da Espanha duro, olha o cara que vai voltar da Espanha com uma mão na frente e uma mão atrás. E um belo dia, eu fui trabalhar já mais cansado ali, um dia que você já estava mais, um pouco mais irritado, e chegou na hora do almoço, eu fui almoçar, e cheguei no refeitório do salão que tinha aproximadamente lá, tinha umas 20 pessoas, tinha manicures, outros assistentes, cabeleireiros almoçando, e quando eu cheguei na cozinha lá com a minha marmitinha, o cara sentado lá, ele chegou para mim e falou, olha aí o cara que vai voltar da Espanha duro, e me incomodou aquilo, e eu falei, você sabe por que eu vou para a Espanha? Porque eu quero ser o cabeleireiro mais conhecido do Brasil, aí já viu, aí ele deu risada, todo mundo gargalhou olhando na minha cara, só que aquilo ali mudou a minha vida, e aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque toda vez que eu tinha alguma dificuldade, eu lembrava daquela cena, na cozinha, todo mundo rindo da minha cara, e aquilo foi minha motivação, toda dificuldade que eu tinha, eu lembrava das pessoas rindo de mim, então aquilo para mim foi um combustível aí de correr atrás. Com muita dificuldade, eu decidi pegar tudo que eu tinha, ir para Barcelona, fiz meu curso no Instituto Longueiras, na matriz dessa academia, que na época era uma das melhores do mundo, e como esse amigo disse mesmo, eu voltei para o Brasil duro, de marré marré, com a roupa do corpo, mas com uma coisa que ninguém tirou de mim, conhecimento. Quando eu voltei da Espanha, eu precisei de algo para ter uma renda ali mais rápida, porque fazer uma clientela demora um pouco mais, e eu tive uma sacada, juntar cabeleireiros e ensinar o que eu tinha aprendido ali fora. E eu comecei com um grupinho de cinco cabeleireiros, aí no boca a boca a minha turma começou a virar 10, 20, 30, 50, 100, começou a não caber mais no salão, eu comecei a alugar salas de hotéis, então o negócio na época cresceu bastante, eu comecei a viajar o Brasil dando aula para profissionais de beleza. Depois de um tempo, já com uma clientela bacana no salão, já tinha um movimento legal, comecei a fazer um trabalho publicitário com revistas, participar de programas de televisão, e aí minha carreira estourou. Aí eu já estava com uma agenda cheia de clientes, já tinha uma equipe formada de oito assistentes, que me ajudavam naquele atendimento, já tinha um fluxo bem bacana, minha agenda de cursos já tinha, enfim, eu abri a agenda rapidinho, já lutava a dor inteira, até porque eu fui um dos primeiros profissionais do Brasil a trabalhar nesse mercado educacional. Isso começou, estou falando de 20 anos atrás. E um belo dia, você vê como o mundo gira, né? Esse mesmo amigo que tirava a sarro de mim no salão, me ligou, me dando os parabéns de onde eu tinha conseguido alcançar aí na carreira, enfim, que ele me acompanhava aí no trabalho editorial, nas revistas. E eu, na hora que ele me ligou, fiquei bem feliz, né? Falei, poxa, ele viu o meu crescimento. E ele falou, cara, você sabia que você é o cabeleireiro que tem mais seguidor no mundo em rede social? E eu sabia que eu tinha muita gente no Facebook, no Instagram, mas eu nunca fiquei analisando números de outros profissionais comparado com o meu. E aí, desse dia que ele desligou, eu peguei. Eu comecei a buscar profissionais renomados aí no mundo inteiro e comecei a comparar seguidores em Facebook, Instagram. E realmente ali eu constatei que eu estava com, poxa, 6 milhões no Facebook e 4 milhões no Instagram. E eu falei, deu aquela sensação de missão cumprida. Eu falei, eu cheguei lá. Olha, se eu falar pra você que minha caminhada foi muito, ó, muito suada. Cada passo, cada etapa da minha carreira foi com muito trabalho, muito suor. Mas eu digo que valeu a pena, valeu a pena. Se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo. E se eu comecei num salão, barrendo o chão e dando revista pras clientes, se eu conseguir ter sucesso, qualquer pessoa consegue. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti